Pânico no rádio. Vila Sônia. Infelizmente, o consórcio Isolux, que é um consórcio espanhol, abandonou a obra. Nós tivemos, em razão da crise, nós tivemos que relicitar. Mas abandonou por causa da Lava Jato, não? Não, não. Não tem nada a ver. Não tem a ver, é um consórcio espanhol. Mas entrou em crise e abandonou. Aí é uma obra financiada pelo BID, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tivemos que ter autorização, relicitamos. Redução, o preço que foi estabelecido, 30% menor. Ganhou um consórcio, formado pela Construcap e outras empresas. A obra deve retomar, no máximo, até junho, mais 60 dias. E retomada, nós vamos entregar a estação Higienópolis-Maquenze em nove meses. Oscar Freire em 12 meses. Morumbi, perdão, nove meses Higienópolis-Maquenze. 12 meses Oscar Freire e 18 meses a estação Morumbi. E depois Vila Sônia. Aí pode levar dois anos ou dois anos e meio. A linha 17, que é a Ouro de Congonhas. Isso. Ela tem hoje 440 trabalhadores. Um consórcio, ele parou também a obra. Aí nós estamos chamando a segunda colocada. Deve retomar no começo de maio. Já três estações já retoma. E depois retoma o pátio no fim de maio. Mas ela não vai até o final mais, o vai. Porque ela é passadente de Paraisópolis, me parece que já não vai mais. O procede de informação. Não, procede. É o seguinte, Carioca. Ela vai do Jardim Aeroporto, Congonhas, Brooklyn Paulista. E aí vem vindo até a Marginal. É o monotrilho lá. É o monotrilho. É o monotrilho. Nós vamos ter, Emílio, os dois aeroportos integrados ao sistema metro ferroviário. Aí é bom, hein? Congonhas pela linha 17 e Cumbica pela linha 13. Aí sim. Quem for a Guarulhos vê a obra que está andando bem. Então 2017 nós vamos entregar. Demora muito para fazer isso, né? É, nós estamos hoje... Devia só anunciar na hora. Porque fala assim, olha o metrô vai ficar pronto em 2023. Fala, puta, 2023. Está ansioso. Devia ser surpresa. É, Dilma, a gente está esperando até hoje o trem, né? Não, deixa eu dar a boa notícia. Olha, 2017 nós entregamos a linha 15 do metrô. Que é aquela que vai até a Zona Leste. Lá, Sapopemba. É, ali Vila Prudente. É, vai até Fazenda da Juta. Até Sapopemba. 17. 17 nós vamos entregar a linha 5. O shield, o tatuzão, acabou de chegar na Chácara Klabin. 1.500 toneladas. É o maior shield do mundo. Feito na Alemanha. Tem 10 metros e meio de comprimento. Nós vamos entregar 10 estações. Desde Santo Amaro até Chácara Klabin. Passando por ACD, Servidor, Hospital São Paulo. São 10 estações. Todas elas terminando. Nós estamos hoje só nesta linha com 5.400 trabalhadores. Então, no meu mandato, eu entrego linha 4, 3 estações. Integro a linha 5, praticamente inteirinha. Entrego a linha 15, que vai para a Zona Leste. Entrego a 17, que é de Congonhas. É 2018. Entrego a linha 13, que é de Guarulhos. E entrego a linha 9, que vai lá para a Zona Sul de São Paulo. Lá para Varginha. Perto de Parelheiros. E deixo em obras a maior linha de São Paulo, que é a linha 6. Em obras. Ela sai da Brasilândia, passa pela freguesia do O, pelas universidades e vai até a Liberdades.